Oh, glória a Deus! Aleluia! Senhor me faz descer pra me encontrar Voltar minhas oris pra te adorar Não quero mais viver como um servo cego Sem te contentar Quebra neste maço, achado como estou E tira as feridas que o mundo enviou Me molda como olheiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Reconheço que sou voso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Na guerra que passou Mas sei que és oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amar Só me quebra, me repaz Mas tira as feridas E me trai a paz Sei que quero ser Vou ler e eu quero ser O vaso que lhe apraz Canta, Samuel Canta, Samuel Canta, filho Quebra este vaso rachado como estou Mas tira as feridas que o mundo enviou Me molda como oleiro Que tanto que é pra si O primeiro amor Reconheço que sou vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Na guerra que passou Sei que és moleiro Molda do teu centro O vaso que eu sou Se preciso me amostra Me quebra, me refaz Mas tira as feridas E me traga a paz 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 E me traga a paz